Nós temos que recolher Caminhão Verde Não pare Preencher Caminhão Verde Bomba Você está indo muito bem Vamos construir uma moldura Agora nós precisamos lavar Caminhão Verde É só isso Primeiro nós precisamos recolher Caminhão Guindaste Pronto! Agora nós precisamos preencher Caminhão Guindaste Pressione a bomba É só isso Vamos instalar o quarto Agora nós precisamos lavar Caminhão Guindaste Caminhão Guindaste Caminhão Guindaste Vamos coletar Caminhão Azul É só isso! Agora, nós precisamos preencher Caminhão Azul Bomba! Você conseguiu! Vamos terminar as paredes! Vamos lá! Nós precisamos lavar Caminhão Azul Vamos lá! Tchau, tchau. Primeiro, nós precisamos recolher. Elevador de balde. Continue! Agora, nós precisamos preencher. Elevador de balde. Bomba! Nós precisamos proteger a casa do mau tempo. Nós precisamos lavar. Elevador de balde. Elevador de balde. Pronto! Pronto!